Olá, eu sou a Gislaine Batista do blog Mudando a Vida para Melhor.com.br Hoje eu vim fazer um vídeo para te dar 5 dicas de como você vender mais pela internet No mês passado eu subi um vídeo aqui para o YouTube que falava dos meus ganhos dos últimos 30 dias Eu tinha faturado R$ 5.984,19 Eu vou deixar um link aqui em cima para te mostrar se você quiser assistir esse vídeo também Mas depois que eu subi esse vídeo, muita gente me chamou em box querendo saber, pedindo dicas, querendo saber como é que eu fiz essas vendas Então eu dava diversas dicas e as pessoas também tinham curiosidade de saber se o meu projeto continuava crescendo Se ele continuava tendo resultados ainda melhores Porque muita gente pensa assim, ah, porque de repente foi um mês de promoção Então ela vendeu muito de um produto e foi isso que aconteceu E daí faturou R$ 5.000 e pouco, quase R$ 6.000 Mas fora de promoção, e daí como é que é? Vende também? Então para responder todo mundo de uma vez Eu vou hoje mostrar meus ganhos nos últimos 30 dias no marketing digital Ele continua crescendo o meu projeto E no final do vídeo eu vou te dar 5 dicas de como você também pode fazer o seu negócio na internet crescer Ganhar mais dinheiro com marketing digital Mas antes da gente ir para a tela do computador Se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, tá? Que vai me ajudar a crescer ainda mais o meu canal E se você precisar de alguma dica, alguma coisa em particular Você pode me perguntar, pode tirar dúvida lá Inbox no Facebook, eu geralmente estou online Se eu não tiver, logo em seguida eu respondo, tá ok? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu Facebook em particular O meu WhatsApp, o meu e-mail, o que você precisar Você pode entrar em contato comigo, beleza? Então vamos lá? Então a gente já está aqui na tela do meu computador Aqui a Monetize, que é uma das plataformas que eu sou afiliada Vou botar minha senha aqui Agora eu venho aqui em vendas, relatório Aqui em relatório eu vou sinalizar somente a completa finalizada dos últimos 30 dias Os últimos 30 dias, então hoje é dia 22 de agosto Eu vou olhar desde o dia 23 do mês passado para completar 30 dias Aqui eu vou aplicar esse filtro e buscar Então aqui está o filtro, ó 23 do 7 a 22 do 8, completa finalizada Todos os produtos que eu vendo aqui Um total de 6 mil e 82 reais e 85 centavos de vendas Esse é o meu valor de comissão Deixa eu pegar a calculadorinha aqui para somar com os que eu tenho na Hotmart Na Hotmart Deixa eu entrar aqui com a minha senha Eu não preciso digitar a senha aqui porque já está gravado da Hotmart Então aqui no filtro também, eu vou pegar dos últimos 30 dias Do dia 23 do 7 ao 22 do 8 Aplicar o filtro E vou descer aqui para você ver 1.496,56 Deixa eu somar aqui com a outra Então vamos aqui 1.496,56 Mais 6.082,85 Igual 7.579,41 Nos últimos 30 dias Nas plataformas de afiliados Ok? Então viu como é possível realmente faturar 7.579,41 Trabalhando na internet Claro, eu tenho uma estrutura completa Tenho fanpage, canal de youtube, meu blog Mas agora eu vou te dar 5 dicas De como que você pode também alcançar isso A primeira dica é Mantenha uma mente positiva Muita gente não acredita Mas você A gente escuta quem fala assim Ah, coisa boa atrai coisa boa E realmente é verdade Você ter uma mente positiva Você está de encontro com o que é de bom Do que você está num ambiente cercado de positividade Isso te ajuda Isso acaba facilitando até a sua dinâmica A sua conversa E isso acaba atraindo pessoas Que queiram estar num ambiente como esse E quem está procurando trabalho Está procurando trabalhar E está precisando de uma orientação Ele não vai querer uma pessoa negativa Orientando ele, ajudando ele Então mantenha uma mente positiva 100% do seu dia A maior parte do seu tempo A segunda dica é Entregue conteúdo de valor Sempre vai ter alguém que Tem um pouco menos de conhecimento do que você Você sempre vai ter o que ensinar para a pessoa Para o outro Então entregue conteúdo de valor Você entregando conteúdo de valor Você realmente passando adiante o que você já sabe Você vai criar uma credibilidade Você vai chamar atenção E isso vai ajudar com que você também faça mais vendas A terceira dica é Mantenha consistência no seu projeto Ao menos um post por semana no blog Um na fanpage Um no canal do youtube É o necessário para você manter uma consistência Para você estar alimentando a sua audiência E você estar engajando as pessoas Para que com isso você também tenha mais vendas Entendeu? Então mantenha uma consistência Que isso te ajuda a fazer vendas A quarta dica É Seja recíproco Não espere que as outras pessoas vão vir assistir seus vídeos Vão vir Curtir seus posts Ler seus artigos Se você também não demonstra que tem feito isso Você não aparece A partir do momento que você dá uma resposta inteligente Num comentário Ou num blog Ou num canal de youtube Você acaba chamando a atenção de outras pessoas E isso acaba também atraindo o público para você Agora Cuidado Não é para fazer spam No post do amigo No vídeo do amigo Isso não Não é para fazer spam Não é para você colocar seu link de afiliado lá Não É para você dar uma resposta inteligente Para as pessoas gostarem do que você falou E sentirem interessadas em conhecer o seu conteúdo também Entendeu? Então você vai estar aparecendo mais E você vai estar atraindo mais pessoas para o seu projeto E até mesmo a pessoa que recebeu o comentário Também vai ficar contente que você ajudou o post dela a subir Ajudou o vídeo dela a ser mais valorizado lá no youtube Então com isso Ela também vai se sentir na obrigação de ir lá Comentar no seu post Comentar no seu vídeo Assistir o seu vídeo Então com isso você consegue aumentar ainda mais a sua audiência Então pensa um pouco Seja recíproco Se dê ao trabalho também de acompanhar o projeto dos outros E que isso vai ajudar Só vai ajudar você no seu projeto para você crescer também A quinta dica é Se posicione Se posicione em relação ao produto que você vende Se posicione no google, no youtube No facebook Se posicionar em relação a isso Além de você estar lá entre os primeiros Você aplicar técnicas de SEO Para estar em primeiro no youtube No google Além disso Você também tem que se posicionar em relação ao produto que você vende Você ter consciência do que você está oferecendo Você é só oferecer produtos de qualidade Para que você tenha realmente Ganho de causa na hora que vai falar do produto Você tenha consciência do que você está oferecendo É uma coisa boa para outra pessoa Você só pode ter a ganhar com isso Porque a partir do momento que você fizer alguma coisa que não é legal Que oferecer um produto que não é legal Isso também não vai ser bom para você Então se posicione Tenha postura de empreendedor digital mesmo Fale bem do seu produto Mostre todas as qualidades dele O lead não está procurando um produto Ele está procurando a solução Então demonstre tudo o que o seu produto entrega Mas lembrando sempre que precisa ser um produto de qualidade Tá ok? Então essas foram as minhas 5 dicas para você Eu espero que você tenha gostado das minhas dicas Quem quiser conhecer mais o meu projeto Pode visitar o meu blog Mudando a Vida para Melhor.com.br Vou deixar o link na descrição do vídeo também Se você quiser falar comigo Como eu já disse antes Pode me procurar Vai ter os links todos nas descrições aqui Quem quiser também aprender como trabalhar na internet Qualquer dúvida desse tipo Quiser conhecer o curso que eu fiz para aprender a trabalhar na internet Que foi o Viver Melhor Agora Pode me procurar Ou também eu vou deixar o link aqui do curso Viver Melhor Agora E se você tiver já um projeto Mas não está fazendo vendas Quiser aprender a posicionar na internet Quiser aprender como você vai se posicionar Tanto no Youtube quanto no Google Para aparecer na primeira página Na primeira posição Eu indico o curso Minisite Ninja Ele me ajudou demais Ele me colocou na primeira página do Google De uma forma assim incrível Eu tenho vários artigos bem posicionados Tenho vários vídeos bem posicionados Então É um curso que realmente entrega o que promete Então se você está precisando fazer venda Está precisando se posicionar Aprender a se posicionar Pode contar comigo Porque quando você compra o curso Através do meu link Você também vai fazer parte da minha mentoria Eu tenho um grupo de mentorandos Onde eu ajudo Eu atendo pessoalmente A pessoa também através de videochamada A gente verifica o seu projeto O que você está acertando O que você está errando E você passa a aplicar As minhas técnicas As coisas que realmente Eu também faço Para fazer venda na internet Ok? Eu realmente passo tudo O que eu faço Então Fique com Deus Um beijo da Gi Tchau